Filmagens cedidas por Júnior Morador das Redondezas. O vídeo foi legendado por causa do barulho do motor do bote. E já deixa aquele like aí e se inscreva no canal. Bom galera, aí tá a ilha do Jorge. Aqui a ilha do Aprivilege. Ali a ilha das Palmeiras. Vamo pra gente. Logo ali atrás, aquelas duas ilhas ali. A maior e a pequena, a maior e a ilha do Prita. E a menor é a ilha do Manã. Vamo aí, viu? Grande abraço. Vem a conhecer a ilha dos ex.